A vida é que eu sempre quis ter Pois eu sei que nada consigo fazer Tem vários que têm magia que me fazem adormecer Pois quando os vejo, sempre um pouco de prazer Mulher, minha paixão Porque eu sinto que já no meu coração Mulher, minha paixão Porque eu sinto que já no meu coração Mulher, minha paixão